Bom, a ideia do Projeto Natal Branco, que é da obra Lumen de Fortaleza, é propagar a solidariedade em cada cidade, né? E eu lembro quando meu pai plantou uma semente de solidariedade em mim, foi quando eu era bem pequena, ele fez eu e meus irmãos juntarmos os brinquedos que a gente não usava mais e nos levou a uma comunidade carente pra gente poder doar esses brinquedos. E desde então eu comecei a me preocupar com por que eu tenho e outros não tenho? Eu sempre olhei bem pro próximo. E aí assisti um filme de Irmã Luz que eu convidei meu pai pra assistir e quando acabou o filme eu falei, pai, eu preciso fazer alguma coisa pela sociedade. Você falou assim, pai, assim que acabou o filme, eu levei um soco de amor. Achei tão bonita essa fala, sabe? Quer dizer, suco, às vezes a gente vê no box, nas lutas, né? Um suco de amor. Conteúdo do filme da Irmã Luz. E aí eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que meu pai, muito sabe, falou que ao invés de a gente montar um projeto, vamos investir nos que a igreja já tem. Você falou assim, pai, vamos montar um projeto social. Aí na minha cabeça funcionou assim, projetos tem que colocar tudo no papel, objetivo e tal, temos que ir no bispo, falar da proposta. Falei, Rebeca, a igreja tem muitos projetos sociais, são muitos carismas. O pai tem alimentado um conteúdo de esperança, eu sou da Canção Nova, mas eu alimento um conteúdo de esperança, no bloco tem jeito. Vamos, vamos conhecer essas obras, a gente tira foto, conhece, posta, divulga, vamos propagar. O que você acha? Ela falou, tá bom. Aí conhecemos. Aí eu fui quando meu pai foi convidado pra ir pra Fortaleza, em início. Só que daí ele já sabia que lá era uma obra de projeto social. Então, a minha filha gosta muito disso, ela queria conhecer. Aí eles acabaram me levando junto. Foi quando Deus colocou a obra romana no nosso caminho. E aí? E aí o Edwin e o Vinícius, que são missionários da obra luna, falou assim, Rebeca, você não quer levar o Natal branco pra cachoeira? Porque o Natal branco é um projeto com crianças carentes, porque a gente faz, proporciona a solidariedade da cidade, o objetivo é unir a cidade, né? A sociedade. A gente sabe as pessoas da cidade, não faz um negócio só nosso, mas vai ser que cada um faça um pouquinho. Faz proporcionar um dia de festa pra essas crianças, e no final da festa elas recebem uma cesta básica, um kit de higiene e um brinquedo do padrinho que ela recebeu. Então é um projeto de união, meio. De união, de solidariedade na cidade. Ah, eu quero uma pessoa que banque a festa e feira. Não, a ideia é você fazer um pouquinho de cada um, tirar um pouquinho de cada um. Eu achei legal isso aí, porque poderia ser mais fácil pensar assim, puxa, aquela tal pessoa, aquela tal empresa, ela pode nos ajudar. E ali conseguiríamos o dinheiro daquela pessoa e pronto, solucionaríamos essa realidade, né? Não, a proposta é o primeiro objetivo, despertar a solidariedade na cidade. Cada um que dá o seu pouquinho somado a um bocão. E o segundo, proporcionar um dia especial pra essas crianças, uma festa. A gente tem pensado nessa festa já há meses, né, Rebeca? Esse 18 de dezembro de 2016 não chegava, né? Não chegava. Chegou, chegou. E o terceiro objetivo era conseguir padrinhos que apadrinhassem uma criança. Aí fomos na comunidade, cadastramos. Também aqui não é um número, é um apadrinhamento. Padrinho é segundo pai, né? Então é pra acompanhar essa criança durante o ano, não ficar só no dia. Porque não para, não para. Ela não é só um número, a gente quer fazer dela especial mesmo, colocar ela na sociedade e se volta. Não para na festa e na entrega da cesta hoje. O objetivo é esse. Achei lindo isso. Que o padrinho interaja com essa criança ao longo do ano. Conheça, se preocupe. Aí que tá a diferença desse projeto da Álvaro Número. Que é um projeto que tá há muito tempo já e que não parou. Porque a criança não é um número. Não é só ali um bem material. Ela precisa do afeto. Sabe o que eu pensei nisso tudo? Nós estamos, entramos de cheio no que o Papa Francisco tem pedido. Ide, ide é o encontro. Nós estamos indo. E aí, gente, o raciocínio é muito lógico. O ser humano tem duas opções. Ou caminha pelo caminho do bem, ou caminha pelo caminho do mal. Não tem como ficar no meio termo. Então, ou vamos ao encontro dessas crianças e nos apresentamos como pessoas do bem. E queremos que elas também vivam o bem. Ou vamos, ou vamos. Nós somos. Parabéns, Rebeca. E o que é incrível é que a gente acha que as pessoas não estão nem ligando pra nada, que não olham pro nada. Mas quando você desperta isso dentro da pessoa, ela só precisa disso. Ela precisa de alguém que deu um toque nela pra ela. Caramba, dá pra fazer alguma coisa. Você viu tanto de gente que se uniu? Porque era igual a gente, a gente queria fazer um negócio grande. Não precisa disso. A gente pode ir ajudando aos poucos. E aí, nas primeiras reuniões... Muita gente abraçou. Nas primeiras reuniões, chamamos algumas pessoas. Aí, a gente falava, né, Rebeca, do evento. A gente já imaginava tudo o que tá acontecendo, mas a gente não tinha nada, né? Nada. Mas, olha, aos pouquinhos foi surgindo quem deu a comida, quem deu o refrigerante, quem deu o suco, quem deu a cama elástica, e quem deu um dinheirinho. E foi somando, e foi somando. Gente, com um pouquinho de dinheiro, fizemos muita coisa. Rebeca, e espertamos bastante. Rebeca, parabéns. Você é gente do vento. Então, veja aqui. É isso aí. Um pouquinho de projeto Nadal Branco Lumen, que é ser feliz fazendo o outro feliz. E graças a Deus, queremos agradecer muita gente que apoiou. A Canção Nova apoiando, a Cultura apoiando, o Lailos Club apoiando, o Comércio de Cajira Paulista apoiando. E as pessoas apoiando. E o mais lindo de tudo, não esquece a frase. Essa frase é muito linda. Ser feliz fazendo o outro feliz. E o mais lindo de tudo, que tem me encantado também, é ver pessoas da sua idade, os voluntários que estão aí, galerinha de 16, 17, de 12 anos, que se cadastraram como voluntários para fazer o outro feliz. Entra conosco nessa, vamos espalhar essa semente. Um abraço, gente. Um beijo no coração.